O PSB ajudou o debate com muitas pessoas da nossa bancada, inclusive, que se interessam fortemente por esse tema, como a deputada Luiz Erudino e tantos outros companheiros. Viu um trabalho ser feito com grande atenção pelo deputado do PT do Rio de Janeiro, o Molon, mas mais do que repente, essa situação na base, a interferência do governo, começaram por alterar o conteúdo do que havia sido discutido com a sociedade, daquilo que havia sido discutido com todas as visões. E aí passamos a ter preocupação de uma legislação tão importante quanto essa ser objeto de uma disputa política que não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo do que está sendo discutido. Então, talvez seja melhor a gente não submeter o debate do marco civil a um ambiente contemporâneo contaminado pela política menor. O marco civil tem que ser discutido num ambiente que não é de governo e oposição, de crise, é um ambiente que sociedade, forças políticas e a institucionalidade definem a regra para a plataforma mais importante de comunicação que nós produzimos. Então, essa é a nossa preocupação. Nós queremos, nesse instante, estar confundidos e estar misturando o marco civil com o debate político de estresse dentro da base do governo. Nós achamos que o marco civil é algo tão sério, tão relevante, que é preciso ser discutido num ambiente que a gente veja a dimensão que ele deve ter. Eu acho que é melhor aguardar para o próximo ano, para que um governo legitimamente eleito, que vai, inclusive, definir sua posição com clareza no debate eleitoral do conteúdo com a sociedade, que vai afirmar o que é que entende que é relevante no marco civil, para que a gente não tenha um marco civil só porque vai ter um encontro em abril internacional e tem que ter o marco civil de qualquer jeito. Não, não estamos mais em tempo de estar fazendo as coisas de qualquer jeito. A gente viu um bocado de coisa ser feita de qualquer jeito e nós vimos no que está dando, haja visto o que foi feito no setor elétrico.